Olá pessoal, tudo bem? Quem fala é o Zé Aparecido. Hoje a nossa campanha é uma campanha, vamos dizer assim, uma paródia e ao mesmo tempo uma coisa muito séria. Enquanto aquela distinta senhora está arrecadando dinheiro para poder voar no Brasil inteiro, nós aqui brasileiros estamos criando uma campanha para comprar feijão para as famílias carentes. Se você concorda com esse projeto, leia o texto aqui embaixo, veja o link e venha nos ajudar a compartilhar. A brincadeira é o seguinte, se você não quiser doar dinheiro, fique à vontade, mas eu gostaria que você comprasse um quilo de feijão e levasse para uma família carente ou em qualquer lugar, tirasse uma foto, marca lá no Facebook e divulgue esse link aqui. Vamos mostrar para essa senhora como é que se faz trabalho sério com dinheiro de verdade, e não essa palhaçada que ela está fazendo por aí, apenas para demonstrar aquilo que ela é, uma incompetenta. Beleza? É isso aí, tudo de bom. Falou? Se você não puder compartilhar, doa. Se você não quiser também, não doa, mas leva essa brincadeira adiante. Vamos fazer essa bagunça de uma forma ordeira, tá certo? Um abraço para você. Chupa essa manga.